Galera, tô fazendo um desenho do Venom versus o Carnificina Ainda tá acabando ele Mais tarde eu vou postar ele Acabado, tudo acabado Hoje ou amanhã eu posto ele Acabado Tá? Tá previsto pra hoje, mas se não der hoje Aí eu termino amanhã, tá bem? Deixa o like E se inscreve no canal Valeu!